Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Thiago Toledo aqui. Galera, muita gente me pergunta se eu tinha experiência nos caminhões antes de ir de fato para a prima fria, como vocês têm acompanhado nos últimos vídeos, desbravando toda a Europa, agora como motorista principal, primeiro motorista. E muita gente, muitos de vocês me perguntam, Thiago, você tinha experiência nos caminhões no Brasil ou antes, você já tinha guiado, você tinha experiência porque você saiu rápido, rapidamente você virou primeiro. Muita gente comenta, estou vendo que você tem uma... parece que você já tem experiência. Então, pessoal, não tinha experiência na vida real não. Por exemplo, quando eu comecei com o Q, ali no segundo dia, ele já me perguntou Pô, Thiago, você tinha experiência, estou vendo que você guia bem, rotunda, manobra, você já sabe fazer tudo. E também o meu instrutor da Escola Radical, quem acompanhou o vídeo, tem vídeo aí no canal mostrando lá a aula C mais E, como que é. E quando eu fui fazer a aula C mais E, aconteceu a mesma coisa, antes mesmo do Q, lógico, na aula de C mais E, o meu instrutor, o Pedro, se ele estiver vendo aí, um abraço, Pedro. Quando eu comecei a dirigir lá, no primeiro dia, poucos minutos, uns 10 minutos depois, ele me perguntou, Pô, Thiago, você tem experiência, estou vendo aqui que você guia bem, sabe fazer as manobras, vira bem as esquinas, as rotundas. Você já tinha experiência, né? Aí eu brinquei com o Pedro, com o instrutor, falei com ele, sério? Eu falei, não, sim, já tinha muita experiência. Eu já tinha, já andei pela Europa toda, já conheço tudo. Aí ele olhou pra mim, sério? Falei, sim, sério. Só que no mundo virtual, não no mundo real. E aí ele achou engraçado, na época eu mostrei pra ele o meu volante, alguns vídeos que eu tinha aqui, deu guiando, né? Nos jogos. Eu falei com ele, falei, cara, eu já dirigi muito, só que no mundo virtual, né? No mundo virtual tem muita experiência, mas na vida real, não. Mas, cara, ele achou fantástico, ele falou, cara, você tá muito preparado pra sua primeira aula, você tá melhor do que muita gente que já fez todas as aulas. Me elogiou bastante e, inclusive, no segundo dia, quando eu cheguei pra fazer a segunda aula, ele chamou outros amigos lá, outros instrutores. Galera, vem cá, vem cá, tal, chamou. Pô, esse cara aqui que eu falei pra vocês, ó, o Thiago. Thiago, é... Fala pra eles aí, tal, você, toda a sua experiência, foi tudo do simulador e tudo. E aí, mostrei pro pessoal lá, vídeo no meu celular, eu dirigindo aqui com o volante. Contei o caso pra eles, falei, não, pessoal, realmente, eu não tenho experiência na vida real. Só no volante aqui, no mundo virtual. E, cara, me ajudou demais. Então, eu quero mostrar pra vocês hoje um jogo que me ajudou muito, mostrar um pouco pra vocês, falar sobre ele, né, falar um pouco, mostrar um pouco o meu equipamento e dar dicas pra vocês aí, se vocês gostam de jogo como eu, vou passar algumas dicas aí de como comprar um equipamento legal. Então, amigos, como eu estava falando pra vocês, cara, eu sempre gostei de videogame, sempre gostei de, principalmente, de jogos de carro. Na época do Play 3, eu cheguei a comprar um volante, né, um G27 no Brasil. Isso antes do Theo nascer, o Theo é de 2014. Antes do Theo, ali, em 2011, 2012, na época que eu casei. Cara, deu até dor de cabeça, porque minha esposa, na época, ficou muito brava. Eu comprei um G27 parcelado, sei lá, em 12 vezes. E, cara, naquela altura, nem tinha o jogo, esse jogo, nem tinha a Eurotruck também, tinha outros. Acho que era 18 Hells of Steel, que é um jogo de caminhão lá, o jogo de caminhões da América. E, lógico, o Play 3 tinha um Gran Turismo 5. Então, assim, isso lá pra 2011, 2012, me diverti muito naquela época, jogando ali, né, os jogos de caminhões, o Gran Turismo. E, cara, foi anos ali 2012, 2013, até 2014. Quando o Theo nasceu, eu fiquei sem tempo, fiquei também mais apertado financeiramente, não tava usando muito aquele equipamento. E aí, eu acabei vendendo o Play 3, vendi o meu LogTest G27. E fiquei aí, ó, bons anos, 2014, 2015 pra cá, foi aí uns sete anos sem esse equipamento. E aí, foi ano passado, tem mais de um ano isso, foi mais pro final ali de 2021. Eu acabei comprando esse equipamento aqui, esse volante, esse aqui já é o LogTest G29. E, logo em seguida, também comprei a minha cadeira aqui, o meu cockpit. Então, e, cara, aí eu fui jogar mais. Joguei esses simuladores aqui, da Scania, inclusive, esse. Joguei muito Eurotruck 2. E isso me deu uma base muito boa. Muito boa, me ajudou demais. Tanto como eu falei pra vocês, quando eu comecei lá na autoescola, o instrutor já achou que eu tinha experiência. Quando eu comecei com o Kiel na vida real, ali, né, no trânsito, pegando as autoestradas, o Kiel também ficou, ficou surpreso pela, pela, a experiência que eu tinha do mundo virtual ter ajudado tanto, tanto, né, no mundo real. Então, como eu estava falando pra vocês, esse aqui é um jogo da Scania. Scania, esse jogo, é o Truck Drive Simulation Scania, é um jogo aí, que é um jogo até barato. Hoje você vai comprar aí na Steam por R$25,00, né, no Brasil. Aqui na Europa, eu não sei dizer porque a minha Steam é do Brasil, mas deve ser coisa aí de 5 euros, 6 euros, não é tão caro. Aqui, o meu G29, o meu LogTest. Sobre preços, aqui em Portugal, na época eu paguei aí 150 euros, algo pra você falar pra sua esposa e pra ela deixar comprar, né, que vai te ajudar na profissão, na vida real, vai te ajudar. E você não perde valor, cara. Eu comprei por 150 euros, esse volante aí já tem um ano e meio. Se eu for vender ele hoje, aí no LX, eu vou vender por 150, 180, 200 euros, que é a média que o pessoal pede até hoje nesse volante, né, de 150, 200 euros. Novo, novo, deve ser uns 250, 200, 299, por aí. Comprei ele, depois eu comprei essa cadeira da PlaySet. Cadeira, essa que eu comprei também usada, aí na faixa ali dos 150 euros, né. Então, juntando o cockpit completo, volante, mais o banco aqui, vai dar ele na faixa dos 300 euros. Logicamente, eu comprei usado, né. Se eu fosse comprar novo, ele seria muito mais caro. Mas hoje, depois de um ano e meio, se eu for vender, eu ainda vendo pelo mesmo preço. É, lógico, pessoal, esse é um volante de melhor custo-benefício, né, não é tão barato, mas é um volante que vira aí 900 graus, né, tem um giro grande. Mas, cara, se você gosta disso e quer começar, você pode comprar um volante baratinho, você vai achar no LX aí, volante de 30 euros, 40 euros, 50 euros, que é aquele de 90 graus pra um lado, 90 graus pro outro só. Mas já dá pra você ter uma noção bastante grande de como dar marcha atrás, de como você fazer as manobras, e vai te ajudar muito. Esse jogo é um jogo de 2012, um jogo barato. O meu computador, que nem tem placa de vídeo, é um i5, um processador i5 de oitava geração, um computador aí de uns 4 anos atrás, com 8 GB de memória RAM, e já roda. Tá rodando em Full HD, os gráficos ali no médio, mas tá rodando, entendeu? Então, não precisa de um equipamento poderoso, um equipamento em média de 3, 4 anos de uso, ainda dá conta de rodar esses jogos aí, principalmente esse Scannic de 2012. O jogo aqui, aqui nós temos opções, olha, carta de condução, que você vai fazer várias manobras, igual essa primeira aqui, ó, de teste de gravagem, essa aqui você anda de marcha atrás pra você estacionar ali, ó. Aqui nós temos, ó, você vai pra frente, depois volta, estaciona a sua direita, depois a sua esquerda. Estacionamento aqui do tipo cais, que é aquele aqui, ó, em L, você vem, para aqui, e você tem que parar dentro dessa faixa. Tem vários outros aí, ó. Então, cara, são várias manobras, né, já tá falando aí, carta de condução, pra ajudar a você, que ajuda demais no mundo real. Quando você vai pegar um caminhão na vida real, você já tem noção. Porque o caminhão é o contrário, né, você vai dar marcha atrás, se você quer pôr a traseira do caminhão pra direita, você tem que virar pra esquerda. É o contrário do carro, né, então, às vezes, dá um bug na cabeça quando você pega isso aqui, quando você pega um caminhão pela primeira vez. Aqui tem negócio de competição. São várias manobras que você faz com determinado tempo. Condução perigosa, que também é muito interessante, por exemplo, isso aqui é você passar por um desfiladeiro, né, então, tem um outro aqui, que é tipo um cais. Você sai de um cais apertado, ele tá cheio de pallets, né, e outras coisas no meio do caminho, você tem que desviar, desviar, é bastante interessante. E tem outros aqui, ó, de inundação, é, conserto de rock, problemas no GPS. O GPS te manda por um caminho, aqui tá até escrito aqui, ó, deve ter sido um erro do GPS, você entrou em caminho errado e agora não é uma maneira de voltar, mas terá que passar por uma pequena vila à frente. Então, você tem um desafio muito grande, né, tem carro, uma estacionada, uma patrol, um trator, então você tem que ir ali desviando, cara, ajuda demais. Então, amigos, vamos lá, vou começar aqui a fazer um... tirar uma carta de condução aqui pra vocês verem. Aqui não tem mistério nenhum, é só acelerar e parar aqui nesse ponto. Pronto. Mistério nenhum. Próximo desafio aqui, vou pôr uma câmera externa aqui pra vocês verem, é só dar uma marcha atrás aqui, ó, parar lá naquela área lá atrás, ó. O legal aqui é que dá pra você pôr, tipo, como se fosse o pescoço pra fora, né, do caminhão, ó. Se eu quiser olhar pra trás, tem tudo... até as câmeras que estão aparecendo ali atrás. Aqui em cima eu deixo o retrovisor, né, aparecendo pra facilitar ali, né. Mas aqui eu pode ver que o caminhão é feito por dentro desse caminhão da Scania, né. Aqui eu mexo aqui e mexo lá, ó. Aqui não tem mistério nenhum, né, aqui eu só vim de marcha atrás. Sem deixar o caminhão sair. Pronto. Muito simples. Próximo desafio, como vocês estão vendo, é eu tenho que ir lá e voltar de marcha atrás paralelo. Isso te dá uma... uma boa noção de marcha atrás, né, que você tem que ir e puxar. Como se você saísse de um cais e parasse no cais ao lado. O caminhão tá no automático. Aumentar o som aqui pra vocês. Agora eu vou ter que parar no cais ali do lado direito. Então aqui já te dá uma noção boa de marcha atrás. Se eu quero falar do lado direito, eu tenho que virar pro lado esquerdo. Olhando o retrovisor daqui. Se eu quiser ver repetição, é possível ver o replay da parte externa. Pronto, vai parar lá. Pronto, vai parar lá. Ficou bem alinhadinho. É na área que fica verde, quer dizer que tá ok. Já pode parar. O cais tem que ir e parar lá. Não é tão simples. Parece fácil, mas esse de cais assim também dá um trabalho. Então vamos lá. Eu quero parar do meu lado. Aqui eu vou fazer como se eu tivesse com a cabeça pra fora. Por quê? Porque olhando aqui no retrovisor, você praticamente quase não vê a área. Então, como se fosse com a cabeça pra fora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui já posso, eu virando do lado errado, aqui já posso pôr o interno, alinhar, lá, pronto, vamos ver a repetição aqui, aí foi só alinhar e finalizei, estou fazendo tudo de primeira aqui com vocês, fazendo tudo de primeira, estou, não perdi a prática aqui do jogo, só mais um desafio aqui para vocês, que é só vir e contornar, que é um mamão com açúcar, isso aqui, pode fazer até com a mão só, não precisa nem, é só vim, puxar cá, mas com a mão é realmente pesado, fazer bem aberto, próximo ao, bem tranquilo aqui ó, e vim parar aqui nessa faixa, eu fiz até aberto demais, não precisa ser tão aberto quando estava aqui ó, muito tranquilo, deixa eu ver se é interessante, se for interessante eu vou deixar, ah isso é legal, de manobra, de marcha atrás, olha, o L que você tem que fazer e tem que parar lá de marcha atrás, isso te dá uma noção muito boa, isso te dá uma noção muito boa para a vida real. vamos lá, marcha atrás, primeira para a esquerda, o ideal é não, tentar não usar a câmera externa né, porque no mundo real você não vai conseguir jogar a câmera lá fora né, um pouco mais rápido para a esquerda e ainda não vai conseguir jogar a câmera Pronto, foi de primeira esse, vou pôr aqui uma repetição aqui mostrando a câmera externa, que parece às vezes que é muito fácil, mas quem vai dirigir a primeira vez de marcha atrás em banana toda, cara isso me deu muita muita experiência para o mundo real, essas manobras, quando você chega lá às vezes tem um caminhão parado aqui, outro lá, você tem que estacionar no cais lá no fundo, essas manobras aí do videogame aqui ajudou demais cara, passou, fez o oito, agora só vim posicionar como se isso ali fosse um cais, porque no cais no mundo real também tem as faixas lá no chão, aí você tem que ir geralmente parar centralizado ou próximo a faixa do lado do motorista, e é isso, aqui o último aqui é de atrelado, que é muito simples, eu vou até colocar para vocês, eu não ia usar isso tudo não, mas tudo aqui acaba sendo útil no mundo real, mas aqui é simples, você vai pegar o caminhão para lá naquela, vim parar ali, vim engatar o reboque, é até bom que eu vou mostrar para vocês, quando eu fiz a aula do C mais E eu mostrei para vocês como fazer o atrelar e desatrelar, né, aqui eu vou, deixa eu pôr a marcha atrás aqui, aqui tá no câmbio, tá no automático o câmbio aqui, mas aqui eu vou pôr a cabeçona para fora aqui ó, no mundo real você tem que parar a ponta do reboque mais ou menos aqui nessa tampinha aqui ó, que é a tampa do combustível, então aqui eu vou tentar fazer mais ou menos igual, bem demais, como se eu tivesse com a cabeça para fora, ali ó, alinhou ali ó, tá vendo, aí aqui eu aperto o T, que é como se engatasse mesmo, e pronto, agora é só vim, só vim aqui e parar, muito de boa né, eu vou colocar aqui uma condução perigosa, só essas duas primeiras aqui para vocês verem, olha para vocês verem, é como se fosse uma estrada, olha, tem pedras aqui na ponta, tem um trator ali, é um desafio interessante né, um desfiladeiro, eu vou levar aí às vezes uns dois minutos para percorrer tudo, até chegar ali no final ó, tô dirigindo aqui ó, acabei que eu não mostrei a, a, as mãos aqui, mas como podem aí ver, prestar atenção ali nos retrovisores, o volante aqui tá vibrando, porque como é terra, areia, o volante aqui também vibra, passando pertinho lá, onde tá parado esse carro, aí, mas dá para passar, passou um dedo ali do retrovisor do carro, frear aqui, porque aqui vai passar perto ali, olha onde tá essa carreta aí parada, tipo esperando eu passar no caso né, aqui, eu não posso passar muito próximo à esquerda, por causa das pedras, vai passar perto, mas vai dar para passar, agora, passou, então a linha de chegada tá ali, acabei que eu vou cortar um pedaço, senão também vai ficar muito grande, mas esse desafio aqui deu para vocês terem noção, eu vou já partir para o próximo, ok, aqui já dá para sair, o primeiro, o primeiro não né, drive, tá em automático, tá no modo automático, os paletes ali, eu passo bem perto, vamos lá, vamos lá, vamos lá, chegando no final, uma curva em 90 graus, finalizamos, finalizamos, linha de chegada, desafio concluído, não encostei nada, é amigos, base boa, computador, eu não estou dirigindo no mundo real, mas estou aqui brincando, treinando aí no mundo virtual né, ainda me divirto com esses jogos, e no próximo vídeo aí, eu quero mostrar um outro jogo que foi fundamental para mim, que é o jogo Euro Truck 2, quem gosta aí dos games, sabe do que eu estou falando, que é um jogo aí de caminhão, que tem a Europa toda, e que ajudou demais né, ajudou demais, mais igual quando eu cheguei no porto lá de, de, de Calais lá no, no Eurotunnel, eu falei, eu conheço isso aqui, eu falei, o Kio, a gente deve descer por aqui, o Kio, como é que você sabe, eu falei, não, por causa do jogo lá, o jogo Euro Truck, simula bem, simula bem o mundo, o mundo real né, para o mundo virtual, mas é isso aí, clica no gostei, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo aí, mostrando, de onde veio a minha experiência, clica no gostei, se inscreve no canal pessoal, e até o próximo vídeo. E aí